Galera, hoje estou enfrentando um dos maiores desafios da minha vida, que é a altura. Mano, se liga, a gente está no topo do Pico Agudo. Você tem noção, Hélio? Cara, isso aqui é muito alto, velho. Mano, olha a altura, galera. Olha a altura. E vocês não têm noção o tanto que eu sofri para poder chegar aqui no topo do Pico do Agudo, né, Hélio? Cara, são quantos metros? 1.200 metros? 1.200 metros de altura. E para você poder chegar aqui no local, a trilha é mais de 2 quilômetros. Caraca, a gente sofreu, hein? Você tem que escalar, subir na corda. Mano, é muito, muito tenso a caminhada para chegar aqui. Eu vim ajudar o pessoal a gravar um vídeo aqui no Pico do Agudo. Então, eu não consegui gravar subindo essa montanha. Mas agora a gente vai gravar descendo e eu vou mostrar um pouco do que eu passei para poder chegar aqui nesse local. Eu acho que muita gente já subiu aqui, né, Hélio? Mas eu falava assim... É perrengue, hein, velho? Não é para todos, não, viu? Não. Cara, tem que ter muita... No caminho já dois desistiram, né? É, no caminho dois desistiram, não conseguiu chegar. Por quê, cara? Eu entendo, é muito pesado, Hélio. E a gente chegou aqui, estamos sem água, mano. Acabou tudo nossa água, estamos com sede. E olha a altura. Mostra lá, Hélio. Olha a altura disso, mano. Cara, é muito alto demais, velho. É muito alto. Olha o paredão. Você sabe que eu tenho medo de altura, né? Cara, eu também tenho, velho. A maioria do pessoal sabe que eu tenho medo de altura. Tem, vem mais para cá, meu Deus, velho. Dá muito medo, velho, de ficar aqui na beirada, mano. Caraca. Olha ali, velho. Se cair já é. Olha o paredão. E olha, vamos mostrar ali, pessoal, Hélio. Chega aí. Galera. A parte principal do morro, né? Que é quando o pessoal sobe, né? Chega no final. O lugar mais alto, né? Mais alto. Que é... Olha essa vista, mano. Sobe aqui, mostra tudo. Dá um giro. Cara, que coisa incrível, velho. Cara, é muito top isso. Olha isso. Muito top. E aqui, ó. Tem um negócio aqui, cara. O pessoal escreve os nomes, tá ligado? Ah, tipo, deixar um autógrafo. É, para deixar quem subiu, sabe? Uma mensagem. É. Ah, a maioria do pessoal deixa os nomes. Que da hora, né, velho? Cara, que massa, né, velho? É, porque não é para qualquer um subir aqui, né, velho? Vamos enfrentar essa aventura, então, de descer? Então, bora. Galera, a gente começou a subir. Esse morro aqui, era mais ou menos umas 11 horas, né, velho? Cara, era bem cedo. Era bem cedo e a gente chegou aqui, era umas 3 e meia, 4 horas. Por quê? Porque a gente também teve que fazer muita... É, teve muita coisa, né? Muitos desafios para a gente enfrentar, para poder chegar até aqui. Não foi só apenas subir. Teve vários desafios que eu enfrentei para poder chegar aqui no topo. E agora a gente vai enfrentar essa aventura. Então, bora lá enfrentar essa aventura junto com nós. Porque tem lugar que a gente vai ter que escalar e eu vou mostrar para vocês. Bora lá. Galera, um dos desafios para poder subir aqui no topo do Morro do Agudo, se liga. Olha aqui, mano. Teria coragem? Você tem coragem, velho? Cara, eu não tenho coragem para isso não, hein? Olha isso, mano. Ela é o que, uma jiboia? Jiboia. A jiboia? Cara, cara. Quantos anos mais ou menos ela tem? Seis. Seis anos? Seis anos. Cara. Qual que é a... Ela é muito comprida? Mais de 2 metros e 13 quilos. Caraca, velho. Mais de 13 quilos, Thiago. Cara, você está doido. Vamos embora. Teria coragem, velho? Ah, velho. Acho que não, hein? É louco. Bora que o desafio só está começando, porque tem que tomar cuidado de não cair, hein? Não, 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 não. Só um dos desafios, mano, para descer. Você se liga, mano. Tem que estar escalado, não é corrente. Para descer ainda é mais fácil, mas para subir, pior que não é fácil para descer, não, mano. Se você subiu, tem que descer. Isso aqui não é nada. Vem, velho. Bora descer, fio. Bora, fio. Galera, se liga, mano. Olha isso, cara. Que local incrível, velho. Que local incrível. Isso é louco. E aqui, Hélio, tem dois caminhos. Tem o do louco e tem o do menos louco. Aqui é você descer nas... Ah, aqui é impossível, velho. É. É impossível. E ali é do menos doido. Cara do céu. Vamos embora. Quem aí teria coragem de subir e descer esse morro? Deixa nos comentários aí. Vou ler o comentário de todo mundo, mano. Cara, para mim foi um grande desafio, porque eu tenho muito medo de altura, mano. Se liga, olha aí. Meu Deus, velho, escorregar aqui, ó. Não, escorregar já parou, filho. Nunca mais viu. Eu tenho muito medo de altura, galera. Vocês não têm noção. E ó, o que eu tenho que enfrentar. Segura, velho. Caralho. E agora ela acorda, filho. Cuidado aí, velho. Vamos embora. Olha o que eu vou ter que enfrentar agora. Tem que descer isso aqui, mano. Até lá embaixo. O Hélio tu abordou. Vamos, filho. Ajuda o pai. Vou pegar a mochila lá. Mano, agora é uma das piores partes, tá? Tá. Galera, agora é uma das piores partes. Vé, Hélio. Cuidado, velho. Cara. Tá foda aqui, hein? Eu vou descer e depois põe o celular do seu bolso. Tá. Mano. Tem problema que a gente tá ajudando ainda, descendo as coisas. Cara, olha o abismo aqui aí pra baixo. Mano, é muito, é muito perigoso, velho. E dá muito medo, velho. Cuidado, velho. Escorregar aí. Você não tem noção do jeito que eu tô, mano. Olha aqui, velho. Cuidado. Você achou que ia ser assim? Nunca imaginei que ia ser desse jeito, velho. Tinha que ter uma nossa escadinha tranquilinha pra nós subir. Cuidado, velho. Uma etapa, cheguei. Bora, vem. Galera, se liga. A gente acabou de descer isso aqui, mas nós tivemos que subir isso aqui, mano. Ó, trilha. Eu não tô conseguindo nem ler. Cara, nem eu. Tô mole. E aí tava lá em cima, mano. Se a imagem estiver tremida aí, pessoal, porque não dá. Você tá morto, cansado, sem água. Sem água. A água acabou na metade do caminho quando a gente tava subindo. Tô sobrevivendo. Quase 12 horas. Olha lá. No morro. No pico do Agulho. Bora enfrentar esse... O final. E eu acho que a gente andou uns 300 metros. Falta um quilômetro e 700 ainda. Tá preparado? Não tem escolha, né, velho? Tem que descer. O pé tá assim, ó. Cara do céu. E as pernas não aguentam mais, tá andando sozinho. Tô pingando sur. Bora, Fico. Bora aqui. Olha aí. Caminhada. Galera do céu. Conseguimos chegar. Tamo aqui na base aqui, na casa aqui. Onde se inicia a trilha. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Difícil. Vamos subir de novo? O pé é um pé umas 5 vezes descendo. E a perna vai mole, né? Tem hora que faia, velho. Tem hora que ela não respeita mais. Não respeita. E... Agora a gente vai... Pegar o carro. E vamos ver se tá achando alguma coisa pra comer, velho. Nossa, eu tô morrendo de falar. A gente não almoçou, velho. Não, isso foi pior. A gente subiu e desceu e saiu sem almoçar. 4km, Thiago. Olha a coisa que eles entram. Olha a sua. Agora a gente vai pegar e vai... Pegar o carro. Vamos ver se a gente come alguma coisa. E outra, velho. A gente tinha que sair hoje pra fazer investigação. Sem condições, já. Não dá. Hoje não dá. Não tem como meter o testador. Não dá, velho. Entendeu? Meu Deus do céu. Vamos pegar o carro e já. Bora.